Ou algo parecido, né, gente? Oi, bem-vindos ao meu canal aqui de desenhos e pinturas. Então agora nós vamos terminar a nossa corujinha, que é a personagem principal desse novo desenho. Depois tem muitos mais pra gente fazer juntos, tá? Então vamos começar sem falta. Ah, e ó, as cores que eu vou usar na corujinha. Vamos lá? Vamos descobrir! Vamos embora aqui, iluminar melhor, né? Pronto! E aí nós vamos começar, sabe, com aquele degradê que eu adoro do laranja, né? Vou fazer um laranja não muito vivo, tá? E vou atenuando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Parece que não tem diferença, mas tem sim, gente. Tem muita! Tem umas cores mais clarinhas que eu tô botando. Aí eu vou botar uma aqui mais escurinha aqui no meio. Aqui, ó. E Lara tá tocadona. Alguém apareceu aí. É essa aqui. É essa aqui. É essa vermelha aqui. Ó. Aí embaixo eu boto em tons amarelos, que fica bom, né? O Lara! Olha, ele tá meio verdinho, né? Esse aqui já é um amarelo um pouco mais claro do que o outro. Lara! Ei! Tá legal, não tá? Assim? Tá vendo? Esse biquinho dela eu vou fazer... Não vê a cor. Vou fazer um marronzinho. Ou faço cinza? Não, vou fazer um marronzinho pra combinar aqui. E aí, zoiodinha, ela é zoiodinha, olha lá como é zoiodinha ela. Ó. Tá? E... Finalmente, aqui o biquinho dela fazer marronzinho, ó. O que vocês acharam? Ficou uma corujinha simpática? Olha aí. Viram? Olha aqui a nossa corujinha, hein? Gostaram? Ficou bonitinha, né? Agora, depois, eu vou começar, então, a fazer os contornos, tá? E agora vamos fazer o contorno da nossa corujinha. Olha aí. Olha só. Uma zoiodinha, hein? Ela é zoiodinha, hein? Olha como tá ficando bonito. E eu estou pensando em não fazer o contorno preto nos outros desenhos. Por quê? Porque já está com os contornos. Não sei, eu vou ver. Eu acho que tem que fazer, né, gente? Porque, se não, sai do esquema, né? E aí? Vamos fazer assim. E assim. E assim. Não compromete, não, ó. Acho que ficou bom. Olha aí. Não é? E aí aabouti. E aí E aí Obrigado.